E aí pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como plantar a árvore olho de cabra Primeiramente você vai pegar as sementes e vai procurar um solo que seja úmido Isso não pode ser um solo muito seco, por exemplo, esse é mais seco, aqui já é um pouco mais úmido É onde ocorrem as plantações, podem ver que aqui tem feijão, etc Agora a primeira coisa que eu vou fazer é cavar um buraco no solo para poder plantar a semente Após cavar o buraco, você vai pegar a semente e vai colocar Aqui não dá para ver direito, mas eu deixei uma terra fofa Cavei um buraco de mais ou menos 20 centímetros, 15 a 20 centímetros E vou colocar a semente, como vocês podem ver Deixei por aqui uma terra fofa para ela poder erraizar melhor Aqui agora a gente vai tampar Prontinho pessoal Outra coisa Essa árvore é uma árvore que cresce de cerca de 15 a 20 metros E ela não passa de 2,5 metros a cada 2 anos Ou seja, o máximo que ela cresce a cada 2 anos é 2,5 Cerca de 1, poucos centímetros por ano A germinação dela é complicada Mais ou menos a taxa de germinação é de 50% Então quanto mais você plantar Mais chance de germinar ela vai ter Aqui eu tenho minhas sementes Que lá para baixo tem Então é isso pessoal, espero que tenham gostado E vamos plantar E um detalhe Na verdade não é um detalhe, é uma curiosidade A cada 5 árvores plantadas Gera aproximadamente 1 ano de oxigênio para um ser humano Então é, conscientize-se e plantar faz bem Obrigado 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 Obrigado